Bom dia, hoje eu vou trazer uns mapas aqui do Arquivo Nacional, que a gente consegue dar um zoom bem grande nesses mapas e identificar como foi a evolução da nossa cidade de Fortaleza, baseado nesses mapas. Tem um mapa inclusive que tem onde havia os chafarizes da nossa cidade e tal. Então no primeiro mapa que eu vou trazer aqui, esse mapa feito, um mapa francês, feito em 1831, a gente consegue dar um zoom bem grande aqui, que traz basicamente o estado do Ceará, as vilas, as cidades e tal, mas traz aqui embaixo a planta do porto e da vila de Fortaleza do Ceará. Então a gente tem aqui as medidas que são em braças portuguesas, naquela época não tinha um sistema universal, salvo, dizer assim, de medição, como a gente tem hoje o sistema métrico, que alguns países não utilizam, mas a grande maioria dos países do mundo utiliza. Então antigamente tinha a braça portuguesa, a braça inglesa, a braça espanhola, a braça holandesa, então era uma confusão grande para a gente saber as distâncias e essas coisas todas de medição. Então aqui basicamente é um mapa da cidade de Fortaleza, que vinha desde a ponta do Mucuripe, e aqui é interessante esse mapa de 1831, traz aqui o forte, 1831, vale ressaltar que não existia ainda o farol do Mucuripe. Então nessa região aqui havia o forte, a Fortaleza de São Luís, o Reduto de São Luís, que inclusive eu já fiz alguns episódios sobre essa fortificação portuguesa que havia aqui na região da ponta do Mucuripe, que havia canhões aqui e tal, tal, tal. Então havia aqui essa lagoa, a lagoa do Maceió, o riacho Maceió, um dos riachos, o riacho que chama de Maceió, que deságua ali na região hoje da Beira Amar, você vê que tinha essa lagoa aqui na sua região, havia os recifes, a formação de corais que tem aqui no litoral de Fortaleza, a estrada, a picada do Mucuripe, que era uma estrada que vinha até mais ou menos essa vila aqui do Mucuripe, as pontas que havia, a ponta da prainha, né, aqui algumas casas que havia já nessa região, a região da prainha, a região dos antigos postos de Fortaleza, e esse recife. Esse recife é chamado de Pedra Velha, foi por muito tempo um dos quebra-mares natural que havia aqui para o porto, para o ancorador de Fortaleza. Depois, por cima desse recife, a gente vai ver em outros mapas também, foi criado o paredão, a muralha rocchó, esse quebra-mar que havia para o porto aqui antigo de Fortaleza. E a gente vê aqui o centro da cidade, basicamente o que era a cidade, né, então tinha a picada do Mucuripe, aqui a estrada para o Aquirais, aqui a estrada para a Precabura, aqui a estrada para os Aronches, né, para a vila do Aronches, que é Parangaba, a estrada do Souri, que é de Calcá, e a estrada de Jacarecanga, né. Você vê que essas estradas, a picada do Mucuripe, hoje, elas têm correlação com as grandes avenidas que a gente tem na cidade. A estrada para a Aquirais, que foi por muito tempo também a estrada para a Messejana, é a BR-116, né, a estrada para o Aronches é a Avenida João Pessoa, a estrada para o Souri é a Biserra de Menezes, a Misterral, aqui a estrada para Jacarecanga é a Francisco Sá, né, então você tem essa correlação com essas rodovias, com essas avenidas, grandes avenidas que a gente tem hoje. E aqui é interessante, a gente vê a Lagoa do Garrote, muito provavelmente aqui, né, nessa região, e aqui a região do Riacho Pajéu, com a catedral aqui, com a igreja, né, e aquela curva que o Riacho Pajéu fazia para a sua foz, aqui muito próxima à fortificação. E aqui a gente vê a expressão Morro do Gravatá, que era onde havia o cemitério do Gravatá, nessa época aqui, 1831, não havia cemitério ainda, né, foi construído em 1848, o cemitério aqui de São Casimiro, que ficava justamente nesse Morro do Croatá. Então, bem interessante esse mapa, né, e essa capacidade de zoom que a gente tem nele para tentar identificar essas coisas todas aqui no nosso mapa. Aí vou trocar o mapa, vou colocar outro mapa agora. Que vai ser esse mapa, agora a gente está vendo o mapa de 1850, planta de Fortaleza, da cidade de Fortaleza, organizada por Antônio Simões, aqui em 1850, e desenhada em escala reduzida por JJ de Oliveira em 1883, ou seja, uma planta de 83, mas que retrata a cidade em 1850. E aqui é interessante, a gente vê aqui um dos ancoradouros que havia aqui, bem primitivo, um trapiche bem primitivo, você vê que havia lagoas nessa região aqui, um coqueral bem intenso, algumas casas, alguns casebres aqui, ó, nessa região, né, a Foz do Riacho Pajeú, o Forte, com as suas muralhas do Forte, essas muralhas aqui são de 1825, né, a região aqui do centro da cidade, o núcleo original da cidade de Fortaleza, né, e aqui algumas praças, não está identificado, né, não tem o nome das coisas, mas é bem interessante a gente ver aqui esse projeto das ruas e das travessas que a gente tem aqui em Fortaleza. E é interessante que ele traz aqui, ó, as frentes de casas, peitos com risco sobre os pontinhos e tal, é bem interessante, né, que essas notas que havia nesse mapa de 1800, esse mapa de 1850, né, foi feito em 1883, mas que retratava a cidade em 1850, a gente consegue ver aqui basicamente o que era a cidade de Fortaleza, né, na região dos antigos postos, na região do centro da cidade. Aí vamos para o próximo mapa. Esse próximo mapa aqui de 1864, que era basicamente um plano para o Acorador do Mucuripe, aqui na província do Ceará. Sempre teve esse plano de colocar o porto da cidade aqui na região do Mucuripe, porque teoricamente era o melhor porto, né, a melhor região para ser o porto da cidade. Só que como era uma região que ficava muito afastada do centro da cidade, aquele trapiche que a gente vê no mapa anterior, está aqui, o centro da cidade ficava para cá, né, então como era uma região muito afastada, os investimentos que tinham que ser feitos para criar a criação de estradas, estrada de ferro, muito provavelmente, os galpões aqui, alfândega nessa região, seriam investimentos muito altos, e aí não seria muito interessante, não seria muito rentável, né, para esses comerciantes. Você vê que aqui, em 1864, já havia a menção do farol do Mucuripe e não havia mais a menção do forte, do Reduto de São Luís, que havia nessa região aqui. A gente vê aqui a batimetria, né, aqui, ó, as profundidades, né, que tem nessa região, você vê que era uma região com um bom calado, justamente para ser um bom ancoradouro para esses navios que chegariam aqui ao porto de Fortaleza. Então, essa planta de 1864, também bem interessante. Aí, essa próxima planta aqui é de 1866. Era uma planta do melhoramento do porto do Mucuripe, né, foi feita pelos engenheiros Zózimo Barroso e John Foster. Então, era justamente, a gente tinha aquele trapiche aqui, vou dar um zoom maior, a gente tinha aquele trapiche aqui, tinha a Pedra Velha, que a gente vê aqui, que por muito tempo funcionou como um quebra-mar, justamente para esse ancoradouro que havia aqui. Aqui a gente já vê a identificação de alguns prédios, é o prédio da alfândega, o Riacho Pajeú, que a gente vê aqui, ó, cortando, e com a sua foz aqui em frente ao forte, o forte, que é chamado de quartel, aqui a tesouraria, ó, vou dar um zoom maior, a igreja aqui, a tesouraria ficava aqui, aqui o Hospital da Misericórdia, aqui a cadeia, e aqui é interessante, já tem o cemitério, aqui em 1866, era o cemitério de São Casimiro, o cemitério de São Casimiro, ele foi encerrado em 1880, as atividades dele, foi de 1848 até 1880. E aqui é interessante, você tem as praças aqui, o Palácio do Governo e tal, a Casa do Educandário, que é o Colégio Imaculado da Conceição, seria hoje, aqui o açude Pajeú, que tinha na região onde hoje funciona, onde hoje existe o Parque Pajeú, próximo ali do CDL e tal, e aqui o açude do Garrote, que era aquele açude, que pega as águas do Riacho Pajeú também, né, então bem interessante, e aqui a Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Bem interessante esse mapa, porque ele traz, pela primeira vez aqui, ó, em 1866, 14 de março de 1866, esse encanamento de água, que existia em Fortaleza, então você vê, que eram algumas ruas, em que havia esse encanamento, e nas praças principais, havia as fontes, os chafarizes, então havia um chafariz aqui, havia um chafariz aqui também, na região, basicamente, da Praça do Ferreira, havia um chafariz aqui, nessa região aqui, né, havia um chafariz muito próximo ao forte, aqui na região do Passeio Público, e você vê esse encanamento, e aqui é interessante também, que a gente consegue ver, esse aspecto quadrangulado, essas ruas que, já eram planejadas aqui, no centro de Fortaleza, desde essa época, principalmente, da expansão da cidade, primeiro a cidade se expandiu para o oeste, e depois a cidade começou a se expandir também, para a região mais leste, passando a fronteira, o limite do Riacho Pajeú, né, aqui a estação de ferro caiu, de bonde, que havia na época, né, e essa ferrovia que havia, que ia daqui, do centro, até a região do Meireles, e depois até a região do Mucuripe, então é bem interessante esse mapa também, já aqui com essa escala também dele, né, esse mapa feito em 1866, aqui da cidade de Fortaleza, e que traz o cemitério, traz essas informações, cadeia, o hospital da misericórdia, então vamos para o próximo mapa. Próximo mapa é um mapa de 1867, um ano após, aquele mapa que eu mostrei, de 1866, um mapa também francês, ó, de 1867, e que a gente vê também algumas coisas, a planta aqui do Ceará, no Brasil, né, no Brasil. Então a gente vê aqui a ponta do Mucuripe, com o farol, né, aqui em francês, o mapa está escrito em francês, ó, a gente vê o farol do Mucuripe, aqui nessa região, os morros do Mucuripe, que havia, o Morro de Santa Terezinha, basicamente a vila do Mucuripe, né, a ponta do Meireles, então bem interessante, a gente consegue ver aqui a prainha, a região da prainha, aqui ainda aquele ancoradouro inicial, mais primitivo, né, muito próximo ali da região da alfândega, ó, que a gente tinha aqui, era o desembarcador, né, aqui a região do seminário, da prainha, a duane é a alfândega, aqui a catedral, aqui uma planta basicamente do centro da cidade, aqui o forte, e essa planta aqui é interessante, é de 1867, que traz algumas informações interessantes pra gente, ó, primeiro, o forte tá aqui, né, logo ao lado do forte, ele traz essa informação aqui, que havia uma caserna, que havia um quartel aqui nessa região, e depois, havia o cemitério, aqui ó, a região muito provavelmente do Morro do Curatá, em 1867, então bem interessante essas informações, bem interessantes são essas informações que tem nesse mapa aqui de 1867, um mapa francês, também traz a batimetria aqui do desembarcador, a profundidade e tal, essas coisas todas aqui, que havia os recifes e tal, né, um porto que nunca foi um porto muito fácil, principalmente quando era aqui na região do centro da cidade de Fortaleza. Aí agora a gente vai pra esse mapa de 1881, e é interessante esse mapa de 1881, porque ele acompanha o relatório do engenheiro Milno Roberts, né, de 30 de março de 1881, só que ele fala que a base desse mapa, é que acompanha o relatório do senhor, o Sir John Hawkshaw, que foi em 15 de julho de 1875, que foi a pessoa que fez o projeto daquela muralha, o Paredão Hawkshaw, que seria o quebra-mar aqui dos portos antigos de Fortaleza. Vale sempre ressaltar, já fiz vários episódios sobre os portos de Fortaleza, que o Sir John Hawkshaw, ele sempre falou que a melhor posição para o porto de Fortaleza seria na região do Mucuripe, mas as pressões da Associação Comercial da época, dos empresários da época, fizeram com que esse projeto fosse tocado à frente, o projeto do Paredão da Muralha Hawkshaw, e que acabou depois se tornando um fracasso, depois de algum tempo com assoreamento nessa região aqui. Mas é interessante, porque ele traz algumas informações, traz a informação do Forte, as muralhas do Forte aqui, o passeio público, o Hospital da Misericórdia, o gasômetro aparece aqui já, gasômetro, região do gasômetro, as ruas com alguns nomes, rua do General Sampaio e tal, a estrada de ferro de Baturité, essa curva aqui era uma curva bem interessante, era uma subida bem interessante que tinha aqui também, a rua do Senador Pompeu, a rua Formosa, a rua da Bela Vista, da Boa Vista, a rua do Conde Deu e tal, então era bem interessante, aqui passava um tramway, passava um bonde, que a gente vê aqui, tramway, que tinha essa rota aqui, que passava por aqui nessa região. E o mais importante, o mais interessante, é que traz aqui a região da Alfândega, e aqui o projeto do Paredão Rockchall, que seria aqui o início de um quebra-mar, depois uma ponte, tipo um viaduto, e aproveitando aquela pedra velha, aqueles recifes que havia, fazia um quebra-mar de 400 metros, mais esse quebra-mar aqui, de 200 metros por 100 metros, que esse aqui nunca foi feito, na época do projeto original do John Rockchall, então era um projeto bem interessante, e traz também a linha da pré-mar, da maré baixa e da maré alta, basicamente, para a gente entender como funcionava, aqui esses antigos portos de Fortaleza, ou como funcionavam, esses antigos portos aqui de Fortaleza, nessa época, essa época aqui de 1881, já com o projeto da muralha, do Paredão Rockchall, que a gente tem hoje lá, na região dos portos, dos antigos portos da cidade de Fortaleza. Agora a gente vem para esse mapa aqui, de 1888, esse mapa é interessante, traz aqui a planta da cidade de Fortaleza, capital da província do Ceará, levantada por Adolfo Webster, Adolfo Webster era um engenheiro da província, ele era pernambucano, e arquiteto aposentado, que traz aqui, então foi em 1888, esse mapa interessante, que já traz o nome de algumas ruas, Rua Duque de Caxias aqui, Rua Major Facundo, traz o nome das praças, o açude Pajeú, ainda está aqui, o Riacho Pajeú aqui, a Lagoa do Garrote aqui, a Praça Doutor José Júlio, que está nessa região aqui, a Praça dos Voluntários, da Pátria, esse parque aqui, hoje a Praça Doutor José Júlio, hoje é o Parque das Crianças, a Praça da Liberdade, a Igreja do Parque da Liberdade, a Igreja do Coração de Jesus, a Praça do Livramento, com a Igreja do Livramento, que hoje em dia é a Igreja do Carmo, a Praça Visconde de Pelotas, que está aqui, que a gente consegue ver aqui, que foi desfigurada depois, aqui havia as caixas d'água, e essa praça era uma praça muito grande, e depois foi desfigurada, porque foi construído aqui o prédio da Faculdade de Direito, e foi desmembrada essa praça, em várias outras praças, aqui a Praça Marquês de Erval, com teatro José de Alencar aqui, nessa região, a Praça José de Alencar, que ficava onde era a Praça Carolina, essa praça depois foi também desmembrada, alguns prédios foram, três prédios, o prédio do Banco do Brasil, dos Correios, e o prédio aqui do Comércio, foram erguidos, o Mercado, que ficava aqui, a Praça General Tibúcio, a Igreja do Rosário, que é a igreja mais antiga, que é ainda de pé, aqui em Fortaleza, a Praça do Ferreira, aqui a Câmara Municipal, que ficava no prédio da Intendência, aqui o prédio da Assembleia, que ficava onde hoje é o prédio do Museu do Ceará, aqui a Praça da Sé, com a Igreja da Sé, aqui o quartel, o Forte, aqui a Tesouraria e tal, aqui o Passeio Público, que é interessante nesse mapa, a gente consegue ver, a gente sempre escutou falar, mas não tinha visto assim ainda o mapa, a gente consegue ver os três níveis do Passeio Público, o nível mais inferior, que ficava aqui, tinha até um lago aqui, que recebia algumas águas do Riacho Pajéu também, o nível intermediário, nesse nível intermediário havia até um campo de futebol, e as pessoas, o primeiro jogo de futebol aqui no Ceará foi realizado, nesse nível intermediário, e o nível superior, que era restrito às classes sociais mais altas da cidade, que você tinha uma visão do porto e tal, você vê aqui, a Santa Casa, a Casa de Detenção, aqui já a Estação Ferroviária, que a gente tem aqui, com as linhas de trem, e aqui, mais para a nossa direita, o cemitério católico lá, já, que era o cemitério São João Batista, e você vê que o limite da cidade, era basicamente aqui, na região do Jacarecanga, aqui o Riacho do Jacarecanga, que a gente consegue ver também, então, tem vários nomes aqui, vários nomes de rua e tal, eu já fiz um episódio, sobre alguns nomes de rua, aqui em Fortaleza, então é bem interessante, a gente vê também o gasômetro, o gasômetro que havia aqui, o Arraial Moura Brasil e tal, é bem interessante, essa planta aqui, eu acho muito legal, o Riacho Pajéu, e aqui ó, a rua, aqui é a rua Zé Avelino hoje, já teve vários nomes, na época, em 1888, chamava a rua do Sainglerhurst, Sainglerhurst, um comerciante inglês, um dos responsáveis pela implementação, do cemitério dos protestantes, que ficava ali também, próximo ao cemitério de São Casimiro, aqui o prédio da alfândega, a alfândega nova, e aqui já o viaduto, que foi feito para o nosso quebra-mal, o Paredão Rock Shaw, que já havia nessa região aqui, que utilizou esses arrecifes aqui, para fazer esse ancorador aqui de Fortaleza, em 1888 já havia a nossa muralha Rock Shaw, então bem interessante, o seminário da prainha aqui e tal, as ruas que havia, a subida, o outeiro que havia nessa região, aqui é a região do outeiro, o asilo da Mendicidade, o colégio das educandas, que hoje é o colégio, a Imaculada Conceição, com a igreja do Pequeno Grande, e o asilo da Mendicidade, esse prédio foi construído, depois da seca dos 3 setes, em 1877, 76, 77, 78, 79, que é o prédio basicamente, do colégio, e que funciona hoje, o colégio militar de Fortaleza, a praça Barão de Biapaba, aqui que é hoje, a praça Eudoro Correia, com o estádio Eudoro Correia, aqui nessa região, tem a igreja do Cristo Redentor, do Cristo Rei, na verdade, hoje aqui e tal, e a gente consegue ver, a praça Senador Figueiredo de Melo, aqui quem está, o colégio, funcionou a escola normal, o colégio Gustavo Arroso, Gustavo Arroso não, não sei, depois eu digo o nome, esqueci o nome aqui, o Açú de Pajéu, então a gente vê muita coisa, nesse mapa aqui, de 1888, e agora, por último, esse mapa aqui de Fortaleza, de 1949, que a gente também, consegue dar um zoom bem, legal nele, e ver já o nome das ruas, e tal, que tinha aqui, no centro de Fortaleza, já aqui o viaduto Moreira da Rocha, aqui o viaduto Lucas Bicalho, que é a ponte dos ingleses, aqui o Paredão Rockshaw, aqui a região do Poço da Draga, e bem interessante, que a gente consegue ver, todas essas ruas, toda a expansão, que houve na cidade, em 1949, e aqui as ruas, ainda do centro da cidade, aqui a Catedral, aqui só o centro, e aqui as ruas, a rua dos Estados Unidos, que hoje é a desembargador, Virgílio Tavro, aqui você vê que a cidade, ela é limitada, basicamente aqui, ela não passava muito mais daqui não, rua Antônio Salles, e finalizava aqui, não tinha passagem, aqui pela linha de trem, você vê a linha de trem, levando até a região do Porto do Mucuripe, aqui em 1949, Porto do Mucuripe, com o farol do Mucuripe aqui e tal, e bem interessante, você vê que a cidade, ela era limitada, por essa linha ferroviária também, para cá da linha ferroviária, tinha o Rio Cocó, e era difícil também, era Holândia aqui, aqui a região, São João do Tauape, aqui Fernandes Tavro, também bem legal, bem legal aqui, esse mapa de 1949, então é isso, mostrei esses mapas antigos, se você gostou do conteúdo desse canal, dá o like, se inscreve no canal, e divulga para os seus amigos, e é isso aí, aproveite a sua cidade, até o vídeo que vem, vamos lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto